Salve, salve seus loucos, boa pra nós, Deus abençoe, salve, salve, rapaziada, vocês aí, que tá chegando agora, meu nome é David Luna e sou eu que apresento essa bagunça. Rapaziada, o bagulho hoje é o seguinte, não tem vídeo rindo, não tem vídeo gritando, não tem vídeo sorrindo aqui, tem um conteúdo triste, triste porque é só Deus mesmo pra fortalecer, o bagulho aqui é doido, na moral mesmo. Essa rua aqui encheu de água, essa rua aqui encheu de água, família, olha o centro, olha o calçadão, que louco, vontade de andar apelando calçadão, só que como é que eu faço, meu Deus do céu, não vou aguentar parar em pé não, família, vai dar pra passar? Vai, vai. Rapaziada, vídeozão pedrado aí de como tá a real situação da cidade de Ubar, como tá a real situação da cidade de Ubar, conteúdo daquele naipe, porque você já viu, né, por isso que o nome do canal é Fácil na Hora, aqui não tem historinha, não tem mimimi, não tem novela, tá ligado? Nós aqui, nós faz na hora, porque esse aqui é papum, chama. Rapaziada, vou mostrar pra vocês a real situação da cidade, onde eu moro, o bagulho aqui tá daqui em naipe, velho, mas o problema é o seguinte, o problema é que eu tô rodando no centro, tô rodando no centro com a placa desse naipe aqui, ó, Ué, com a traseira desse naipe, caralho, se aí os ônibus brotavam, eles devem reclamar um bocado, porque a traseira tá, tá de chavada, mas vambora, né, motendi, tudo certo, eles devem reclamar, né, porque já viu, né, que é o grauzão pra parar, mas lembrando, grau em lugar apropriado e sempre equipado, tá ligado? Sempre degrau de capacete, sempre manda suas manobras num lugar apropriado, porque você não ter risco de machucar ninguém. Tamo junto? Grauzinho, só em lugar apropriado, hein, só pra lembrar. Fazer a central city da minha cidade, queria passar ali, ó, no meio dali, só que eu não vou passar que vai dar B.O. pra mim. Porque essa moda, o jeito que tá aí, já viu, né, nossa, Deus, aí, a lama, será que eu vou cair aqui, cara? Meu Deus do céu, aí, nossa senhora, onde é que eu fui passar, gente do céu, aí, sai, sai que tá tomando, caralho, véi. Nossa senhora, quase que eu fui viajar, a traseira saindo, ó, aí, ô irmão, dá uma atençãozinha, dá uma atençãozinha, dá uma atençãozinha, eu tô de moto, menino. Vai, você é louco, família, olha que doido, cara. Nossa, véi, que loucura, família, que loucura, é muito triste, cara, é muito triste. Valeu, irmão, obrigadão, Deus abençoe. E é nóis, rapa, olha só a situação da minha cidade. Você que não viu os vídeos pra trás, dá uma atençãozinha nos vídeos pra trás, pra você ficar ciente do que tá acontecendo. E passou no jornal que hoje tá previsto de vir uma chuva igual a de ontem. Na verdade, esse vídeo aqui deve sair no feriado, creio eu que vai sair no feriado, ou até mesmo sábado ou domingo, então, já passou. Hoje é dia 8, 8 do 4. Ai, ai, vou cair. Nossa senhora. Olha, família, que louco, olha que louco, véi. Olha como é que o portão ficou, cara. Tudo torto, véi. Que isso, família, olha só, cara, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Agora as pessoas que é soberba, pessoas que tem o narizinho em pé, várias pessoas que tem dinheiro aí, que acham que não precisa de ninguém. E numa hora dessa, você não precisa dos outros, não? Numa hora dessa, você não precisa dos outros, não? Hein? Esse vídeo é pra você que é soberbo, que gosta de achar que você é melhor com os outros. Dá uma atençãozinha nesse vídeo aí. Pode dar o dislike aí, você que é soberbo. Você que não gosta da classe humilde da sociedade. E aí, irmão? Você que não curte os trabalhadores, não dá valor ao seu funcionário. Dá uma atençãozinha, dá um dislike pra nós. Ajuda nós pra nós saber com quem que a gente tem se metido. Olha que louco, véi. Vários lojistas da cidade, Aldívia. Amigo meu, comprei a bike aí. Muito triste, caralho, véi. E vai sair o videozão da bike em família. Daqui uns meses a bike tá vindo uns trenzinhos diferentes. Quer acompanhar nós? Dá uma atenção aí no canal, já se inscreve. Já deixa o seu like, fortaleça o salão aí. Nossa, véi. Que doideira, cara. Ué, pão gostoso. Nossa, família. Massas frios. Que isso, véi. Pequenas empresas que movimentam o Brasil. E agora, várias pessoas que tomam esse prejuízo gigantesco. Tomam esse prejuízo gigantesco de três enchentes. Três enchentes em seguida. E a crise da pandemia aí, de quarentena. Tá fechado. Será que esse vídeo chega no Bolsonaro? Alô, Bolsonaro. Dá uma atenção aí. Alô, governador de Minas. Dá uma atenção aí. Alô, prefeito de Ubar. Dá uma atenção aí pra nós. Me procura e me chama no Instagram lá pra aparecer nos vídeos aí do canal Fácil na Hora. Pra você poder divulgar aí. Né? Porque nós manda o groco e nós não pode trocar uma ideia, não. Pode, pá. Vamos trocar uma ideiazinha aí de boa. Foda, véi. Não, é oficina de moto. Meu Deus do céu, cara. Eu dou vontade de chorar, cara. Meu Deus do céu. Você é louco. Caralho, véi. Ai, meu Deus do céu. Infelizmente a vida é assim. Altos e baixos. Eu, graças a Deus, não tenho prejuízo. Tomei prejuízo nenhum. Não perdi carro, não perdi moto, não perdi nada, nem meu, nem da minha família, mas eu me ponho muito no lugar das pessoas, tá ligado? Eu me ponho muito no lugar das pessoas e procuro sempre ajudar o próximo. Não adianta. Minha índole é essa. Minha índole é ajudar o próximo. Não adianta. Às vezes pra você é errado, mas eu quero que você me mostra o que eu tô fazendo errado. Quero que você me mostre o que eu tô fazendo que é errado, tá ligado? Ai, ai, tá aí. Hum, bustão, véi. Hum, mas tá bom. Não mosquei, não mosquei ninguém. Capote. Sujei tudo, minha mulher vai ficar doido que sujei a roupa tudo. Hum, capote. E aí, irmão? Tô de bolo, cara. Capote. Hum, mas tá bom. Deus abençoe e é nóis. Vamos continuar o videozão trocando a ideia. Valeu, irmão. Vamos continuar o videozão trocando a ideia. Porque aqui é só os conteúdos da quem não é, pai. Mas faz na hora mesmo. Mas que louco, véi. Nossa senhora. Vai virar meme, hein. Não tem problema, não. Bora marcar o passo na hora e compartilha esse video aí pra um amigo seu. E é nóis. Tamo junto. Eu dando atençãozinha aí, falando demais, emocionado. Com os órgãos públicos. E eu fui pro chão. Mas tá bom, danada, não. A moto tá intacta. Rabita. Não tem nenhum ralado. E o tanque? Eu nem o tanque, hein. Dá uma atenção no tanque ali que o... O mais importante da moto é o tanque, tá ligado? Tem que dar uma atenção aqui. Porque não pode ter maçado nem nada, não. Não pode ter maçado o tanque, não. Minha moeira que vai ficar doido, família. Será que eu gravo a reação dela? Olha a minha roupa, cara. Ah, rasguei a roupa novinha, viado. A chave rasgou a roupa. O bolso da calça novinha. Minha moeira vai ficar doida. Nossa, Deus. A calça pra me trabalhar. Foi pro saco. A motoca. Hein? A motoca. Como é que tá traseira? Mas tá bom. Rapaziada, que isso. Tá dando nove minutos. Quase dez minutos de vídeo. Rapaziada, dá uma atenção pra nós aí. Se você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e fortalece o bonde. Porque isso aqui é a real situação da cidade. E eu caí, várias outras pessoas caíram. Tamo junto? Pega. Desembola. Porque nós é nós. Chama.